Ora, então eu falaria, antes de falar dos fatores de desgaste, falaria da organização dos movimentos de libertação. Os movimentos de libertação, portanto, e vamos falar da FIAGC na Guiné, da FNLA em Angola, a MPLA de Angola, o NITA de Angola e a Frelia. Os movimentos de libertação em termos militares, eles atingiram, na alguma destes territórios, um elevado grau de sofisticação militar, em termos de organização. Onde essa sofisticação organizativa e de equipamento e de comando e controle foi mais elevada, primeiro na Guiné e depois em Moçambique. E são organizações muito... são organizações paralelas à organização militar portuguesa. Eles começavam por ter organizações de base entre os 10 e os 40 homens, que são chamados, os grupos e os bigrupos, que respondem aos portugueses ao Plutão e à companhia. E depois tinham batalhões e depois organizavam-se em corpos de exército. E estas unidades eram unidades, normalmente, muito bem organizadas, em termos de equilíbrio de armamento e de forças, e que conjugavam, ao contrário das forças portuguesas, a infanteria e a artilharia. Nós nunca fizemos isso, mas dentro da teoria militar soviética, eles faziam. E tinham um outro aspecto, que era o aspecto mais significativo, mais específico, que era a integração da componente militar e da componente política, que era feita através de um comissário político. Isto é, todos os níveis, eles tinham sempre, além do comandante militar, têm e tinham sempre o comissário político, que era responsável pela decisão política das ações e pela administração das populações que estavam a cargo de uma determinada unidade. Em Moçambique, a FRENIM chegou a ter unidades organizadas, com comando centralizado, com armamento e com sistema de comunicações, a ordem dos 600 homens. Portanto, o que é muito mais que um batalhão português. E isso funcionava. E conjugavam essas unidades com uma organização política ou administrativa, que incluía administração local, educação, serviços de saúde, etc. E em todas estas unidades, na organização militar de todo o movimento de libertação, eles constituíram sempre unidades operacionais, como as Forças Armadas Portuguesas, unidades de serviços, nomeadamente unidades de serviço de saúde, hospitais, depósito e unidades de comunicações. E tinham também, sempre muito desenvolvida, uma outra área, que é a área do intelligence, para a questão das informações, que se chamavam, em determinados sítios, serviços de reconhecimento, os CRECos. Portanto, unidades bem organizadas e que reportavam todas elas em pirâmide hierárquica. Isto é, do mais baixo para o mais alto e do mais alto para o mais baixo, a informação fluía e as ordens também. E, portanto, era já uma organização, em Moçambique e na Guiné, muito evoluída, o que nos permitia dizer que, na Guiné, o movimento de libertação estava já na chamada quarta fase de subversão, que é a constituição de umas Forças Armadas convencionais e que já controlam administrativamente e politicamente um território. E em Moçambique estavam bem perto disso. Na Guiné, as Forças Armadas do PSGC eram já capazes de operar mísseis terra-solo, foram os Estrela que depois abatiram os aviões, já operavam no sul da Guiné viaturas blindadas e, tanto quanto nós sabemos, e sabemos hoje em dia com alguma certeza, se expunham já de pilotos para voarem aviões a reação. Portanto, já era qualquer coisa de significativo e de pesado.